Olá amigos do canal Chuvas no Nordeste, neste início de noite de terça-feira, 8 de outubro, olha só, agora se espalhou de vez, hein? Toda a Amazônia praticamente, Centro-Oeste, parte do Sudeste, o Sul e o Nordeste, Barreiras, Oeste Baiano, Sul da Bahia também, com tempestades, que legal, hein? Vamos dar uma aproximada aqui, na verdade, vamos transformar aqui em nuvens, em chuvas, olha só, no momento nós temos bastante chuvas isoladas, e o que está havendo é um giro no sentido anti-horário, chuvas que vem da Amazônia descendo, do Sul sendo jogado para o Nordeste. O que interessa mais para a região do Nordeste, nós temos oeste da Bahia, sudoeste, vamos dizer, da Bahia, com chuvas, oeste baiano, bem na parte sul, na tríplice divisa, Goiás, Bahia e Minas Gerais. Chuvas, também chuvas importantes, próximo a Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, chuvas próximas a Brasília, Noroeste do... Em Minas Gerais, tendência de chegar chuvas, possivelmente na madrugada, ali no Sul da Bahia, vamos ver se nós temos alguma chuva no Nordeste em outro ponto. Não vemos nenhum ponto, sim, aqui no Norte, Centro-Norte do Maranhão, alguma chuvinha passando. Hoje, no prolongamento, a partir de oito da noite, a previsão... Não há nenhum destaque no Nordeste para amanhã, quarta-feira... Aí começa a chegar aquele sistema que vem do Sul, extremo Sul da Bahia... Possivelmente o Sul da Bahia tenha chuva amanhã também... O Oeste Baiano, que já está... Já tem hoje, desde ontem... Antes de ontem... Quinta-feira... Aparece o Oeste Baiano, extremo Sul da Bahia... E a tendência disso é começar a se espalhar, o que está vindo do Sul pela Bahia. Sexta-feira, vamos ver o que nos mostra... Olha aí, já... Passando o sistema para Brasília, em direção ao Oeste Baiano... Deve chegar chuva... Aqui é o limite que nós temos desse mapa... Zero hora, passando para Brasília... Na madrugada, início da manhã, deve chegar ao Oeste Baiano... Isto é quinta-feira... Nesta terça, início de noite, muitas chuvas próximas à Brasília... Sudeste Brasília, Leste Brasília... Oeste Baiano, alguma coisinha perto do Sul da Bahia... Muitos raios, olha só... Na Amazônia, no Sul, tem outro sistema subindo... Está melhorando bem as chuvas, graças a Deus... Imagem de satélite mostrando as nuvens mais altas... Olha só... Aqui no centro... Aquele giro que nós temos... O centro... Goiás... Tocantins... E o leste de... Do Mato Grosso... Vemos nuvens bastante altas na Oeste Baiana... Tanto... Na parte centro-norte do Oeste Baiano... Como no Sul também... As nuvens mais altas neste momento... Outro aí recorte... Sol do Nordeste... Nós vemos entrando... Olha só... Oeste Baiana... A parte do Sul entrando... Nuvens altas vindo de Minas Gerais... Poderemos ter... Chuvas... Razoáveis nessa região... O Sul do Oeste Baiano... Na noite e madrugada de hoje... E aquelas duas nuvens que nós vemos... Mais ao Norte... Já perto do Tocantins... Nós estamos no canal... Chuvas no Nordeste... Agradecer a todos... Pelo carinho... Olha aí que coisa linda hein... Cada vez melhorando mais... Até o final de semana já... Possivelmente o Nordeste... Da Bahia... O Sul do Piauí Maranhão... Já tenham mais chuvas... Um forte abraço a todos... E até o nosso próximo encontro...